É lá por mim que seja o tempo assim O alimento deste dia vai-nos agora e sempre Perdoai nossas ofensas de um modo maior E perdoamos Pai, meu Pai do céu Eu quase esqueci, me esqueci Que o meu amor zela por mim Zela por mim E seja o tempo assim Não nos deixeis cair em tentação Pai, meu Pai do céu Eu quase esqueci Me esqueci Que o teu amor zela por mim Zela por mim Zela por mim E seja o tempo assim Meu Pai do céu Eu quase esqueci Me esqueci Que o teu amor zela por mim Zela por mim E seja feito assim E seja feito assim E seja feito assim Que o teu amor zela por mim E seja feito assim E seja feito assim Eu já esqueci Amém. 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 Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abraçar, nos envolver nessa noite de hoje. Vamos dar os nossos recadinhos da noite. Avisar que hoje, com todo o carinho do mundo, foi feito pão na nossa casa, mesmo sabendo que talvez nós teríamos um público menor. Então, fica o nosso pedido para vocês levarem para o amigo, para o vizinho, para a mãe. Leva um pãozinho a mais para a casa hoje, que com certeza vai sobrar um pouquinho. Nós íamos fazer um yakisoba no dia 29, e alguns de vocês já adquiriram o convite. Porém, diante da situação, vai ser adiado. Mas podem guardar os seus convites, que aí, assim que tudo voltar ao normal, espero que seja em breve, o nosso yakisoba sai. Tá bom? Eu sei que está todo mundo querendo saber muitas informações, se a gente vai continuar, se não vai, os trabalhos da casa. Nós vamos ter uma reunião com a diretoria da casa, após os trabalhos, e a gente vai colocar na internet todas as informações de qual departamento que vai estar funcionando, quais os trabalhos que vão continuar, sempre de acordo com as instruções da vigilância da saúde, do Ministério da Saúde, porque a gente tem que respeitar, lógico, a doença existe, está aí, mas que nós não nos esqueçamos que tudo está no programa de Deus. Então, que nenhum de nós, que talvez tenhamos que interromper algum trabalho da casa, não se deixe contaminar pelo pânico, pelo pessimismo, não deixemos que a nossa fé seja abalada diante da situação que nós estamos passando, que isso é o mais importante. Agora é hora de a gente mostrar para Deus e para Jesus o tamanho da nossa fé, da nossa coragem. Então, fica aqui o recadinho. Hoje nós vamos ter o privilégio, o André vinha fazer uma palestra para nós, ele é de fora, mas como ele tem uma mãe idosa, ele achou, por precaução, não ficar um público maior, mas ele mandou alguém muito especial para substituí-lo, mais do que a sua altura, que é o doutor Agnaldo, que vai trazer muitas informações para nós na noite de hoje, não é, doutor? Fique à vontade. Então, vocês terão mais informações através das redes sociais da casa, não é? E a gente passa os detalhes. Eu queria convidar o Zé Roberto para fazer a prece. Eu convido a todos a nos posicionarmos para a prece. Vamos unir os nossos pensamentos e juntos orarmos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Graças vos damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na casa de Francisco de Assis, que tão bem nos acolhe, Senhor, aonde encontramos um hambriente fraterno, que certamente foi preparado pelo plano espiritual para que aqui estivéssemos nessa noite. Rogando suas bênçãos de luz e paz para essa casa, Senhor, para todos os departamentos, aos trabalhadores voluntários, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Rogamos nesta noite, Senhor, seu amparo para os nossos lares, os nossos entes queridos, que recebam as energias salutares aonde quer que se encontrem, tanto no plano físico quanto também no plano espiritual. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que nos tem dado em nossas vidas. na certeza, Senhor, do seu amparo, da sua luz, nos reunimos em nome de Jesus, com Jesus e por Jesus, à luz da doutrina do Espiritismo. Rogando que possa também envolver nosso palestrante dessa noite, que ele nos traga a boa palavra, a orientação necessária, que possamos assim refletir e assim nos tornarmos um pouco melhores a cada dia, até alcançarmos o teu reino de luz, sãos e salvos. Obrigado, Senhor, guarda-nos o teu amor, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. O nosso Pedro Lima, que foi o mentor da distribuição de sopa nas marquises, nos logradouros públicos, onde a fome palmilha está sozinho hoje, sem ninguém para ajudar a distribuir a sopa. Eu gostaria de pedir se alguém se dispuser a ajudá-lo a distribuir a sopa é uma ajuda muito bem-vinda, porque ele sozinho não vai dar conta. E isso me entristece porque não há razão para nós fugirmos da nossa responsabilidade. A época de Jesus, Maria de Magdala, foi para o vale dos leprosos e foi atendê-los. Desencarnou leprosa, mas ela não deixou de atender os leprosos, em nome de Jesus. Agora, eu fico triste, honestamente que eu estou triste. As pessoas deixam de ir à rua levar a sopa, porque está com medo de adquirir esse vírus que não mata, ele só predispõe à morte as pessoas que estão extremamente comprometidas fisicamente. Aqueles que têm doença pulmonar, têm diabetes, já uma idade bem avançada, geralmente em torno de 80 anos para cima. Lógico, quanto maior a idade, maior a predisposição às doenças graves. Mas não justifica a criatura deixar de ir lá, distribuir com medo de adquirir uma doença, quando, bem da verdade, a gente sabe que nós somos regidos por uma lei divina. Se tiver que pegar a doença, vai pegar debaixo do colchão, porque o vírus vai entrar pela janelinha, vai lá debaixo do colchão e vai pegar a criatura. Agora não justifica. O Paulo César Frutuoso, que é um médico do Rio de Janeiro, ele foi questionado por que nós estamos envolvidos por tantos males. Por quê? Ele disse, bom, nós somos regidos por duas forças, uma física e uma psíquica. A física é aquela que gera os terremotos, as tempestades, os fenômenos da natureza, até mesmo a gravidade. essas são as leis físicas que regem o universo. Agora, nós somos regidos também por uma psicosfera, uma energia mental, uma energia psíquica. E essa energia dita normas. Hoje, mais de 100 milhões de abortos no mundo inteiro, por ano. A maior fonte de renda hoje é tráfico de droga, de armamento bélico. Hoje, ainda, as criaturas não conseguiram olhar para o outro como irmão e qualquer coisa jogam uma bomba para exterminar aquelas criaturas. Ainda há muito ódio no coração das criaturas. Então, como é que nós podemos exigir ou querer que vivamos num clima de paz? Em Harvard, agora, o cientista da maior universidade do mundo, talvez, quero crer que sim, chegaram à conclusão que a felicidade está diretamente proporcional à criatura que preocupa com as outras. Aquela criatura que quer o bem-estar da outra, que se preocupa, ela é feliz. Aquela que só olha para si e não está nem aí com os outros é infeliz. Então, nós temos que reverter isso. Não dá mais para esperar que o mundo seja tão caprichado quando as nossas condutas não são constantâneas. A própria origem do vírus, do coronavírus, dos morcegos. Sabe por quê? Na China comem morcegos, comem bichinhos e esses bichinhos são comercializados e teve uma peste, a peste suína que passou por lá, teve outras pestes e eles acabaram com o mercado. Agora, por questões financeiras, esqueceram das pestes anteriores, liberaram o mercado de novo. De onde é que saiu o coronavírus? Dos morcegos que estão sendo comercializados lá na China. então, às vezes a gente vê isso como um desastre. Coronavírus, um desastre que veio para a terra. Não, não, não é desastre. Se Deus permitiu, é por alguma coisa que Ele entende que é muito importante. Eu não fico pensando, talvez até porque ouvi de criaturas bem equilibradas se não foi um recurso que Deus usou para não ter uma guerra mundial. Porque até ontem estavam lá os pruridos políticos nacionalistas ainda ativando as bombas atômicas para a perspectiva de uma guerra para destruir o planeta. E Deus resolveu mandar um viruzinho que não mata. Tira algumas pessoas da circulação que tem que acontecer. As pessoas estão com medo do vírus, mas a gente desencarna por câncer, a grande maioria é por problema cardiovascular. Agora, infelizmente, segunda causa de morte é o suicídio. Então, estão com medo do vírus. Por quê? Os velhinhos têm que ir embora, vão embora, é questão de tempo, vai de uma forma ou de outra. Agora, Deus tem alguma coisa atrás para nos ensinar. Ele não mandou esse viruzinho para criar uma celeuma e gerar problemas. Desde quando? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade. Então, alguma coisa Ele está querendo passar para nós, para nós analisar. eu entendo que a primeira coisa que precisa analisar do seu ponto de vista espírita é que existem os carmas coletivos, as pessoas que morrem em coletividade. Na época do Cristo, não tinha pessoas que iam lá, pegavam os cristãos, inocentes, fazendo o bem, orando, não fazendo nada para os outros, pelo menos nessa encarnação, na outra, nós não sabemos, só porque eram cristãos, pegavam aquelas criaturas, colocavam na arena para serem comidos pelos leões, e se não bastasse, no meio de um circo de fogo, onde se colocava cavalo, para matar patadas. Isso, tudo bem, fizeram muito, o que que aconteceu no circo de Niterói, em 1961, no circo de Niterói, morreram muitas crianças, muitos adultos pisoteados e queimados, diz o nosso Humberto de Campos, que foram criaturas que na época do Cristo, pegaram os cristãos e colocaram na arena de fogo, e desencarnaram da mesma forma, é um karma coletivo, reuniram essas criaturas durante muitas reencarnações, de Jesus para cá, mais ou menos 20 reencarnações, colocaram todo mundo lá em Niterói, mandaram para um circo, e morreram da mesma forma com que fizeram com que os cristãos morressem naquela época, lei de causa e efeito, se se nós tivermos que pegar a doença, não vai adiantar, nós vamos pegar, na grande maioria quase absoluta não vai morrer, porque esse vírus não mata, é só as pessoas de mais idade, ah, mas uma criança já morreu, no mundo, se uma criança morreu, criança morre, milhões de crianças morrem na África de fome todo ano, ninguém está nem aí, as crianças podem morrer de fome, qual o problema? Comendo bolinho de terra, outro dia uma amiga minha foi no consultório, depressiva, eu falei, o que você precisa fazer é ajudar os outros, você tem tudo e está reclamando depressiva, aí ela virou para mim e falou assim, ah, doutor que ideia boa, tem um grupo lá de frutal que vai para África, e eu vou com eles, que ótimo, depois que ela chegou de lá, na quarta, na quinta, foi no meu consultório, um mês depois, doutor Agnaldo, nunca mais eu vou reclamar, eu falei, que ótimo, então não vai se deprimir, porque na grande maioria a depressão é porque a pessoa reclama, não aceita a vida como é e reclama, mas por que você não vai reclamar mais, Agnaldo, você não tem ideia, eu me vinculei a uma criança que ela me elegeu, de uma certa forma, eu fiquei muito ligado com ela, e ela chegou para mim e falou assim, tia, você já comeu bolinho de terra? eu falei, menina, como assim? ué, é assim, quer ver? pegou a terra, botou um pouquinho de água, fez uma bolinha e comeu, minha filha, mas não pode comer terra, tia, aqui a gente come para matar a fome, aí voltou logo em seguida, ela disse assim, tia, você me dá água? lógico, pegou o copo, não tia, mas você não quer água? quero, mas não no copo, onde é que você quer tomar água? tia, aqui nós não temos água, aqui a gente toma na xícara de café, uma xicrinha de água para repartir com os outros, quando ela viu que as crianças estavam comendo bolinho de terra e tomando uma xicrinha de água, aí ela não aguentou, aí ela entendeu o que eu tinha falado para ela no consultório, que falta para você, é cuidar das pessoas que sofrem, porque quem se preocupa com os outros não tem tempo para se preocupar consigo, então quem enxuga a lágrima dos outros não tem lágrima para chorar, vai fazer isso, e ela foi, então o pessoal está preocupado com 200, 300 mortes, mas tem milhares de crianças morrendo lá na África, de fome, pode, agora todo mundo correndo para os mercados, para fazer um estoque, com medo de faltar comida, não é, se faltar comida, tem pão, tem banana, não é, agora, quer fazer um estoque, os outros, problema dos outros, olha, como, agora do álcool, todo mundo vai e compra caixas e caixas de álcool, e os outros, menos escrupulosos, ainda quer agora superfaturar em cima do álcool, se custa 5 reais, vende por 15, se quiser, não está nem aí preocupado com a solidariedade com a ajuda aos outros, mas isso tudo é para a gente reflexionar, eu fico pensando, não é só lá na, deu certo Pedrinho, que bom Pedro, surgiram as pessoas para ajudar o Pedro, que bom, eu fico pensando, na Alemanha, até percou tempo, mataram mais de 60 milhões de criaturas, mais de 60 milhões de criaturas cremadas, enforcadas, sufocadas pelo gás, nenhum problema, eram os poderosos, agora estão lá se havendo com o vírus, dizimando a vida dos alemães, Deus sabe como fazer as coisas, vai fazer a absurdidade hoje, vai ter que reparar amanhã, é cármico isso, é cármico, a Itália está passando por isso, infelizmente, nós não aplaudimos, pelo contrário, temos que orar por eles todos, estão sofrendo, criaturas irmãs nossas estão sofrendo, vamos orar por elas, mas em épocas transatas, em épocas remotas, também arrumaram uma encrenca, alguma coisa fizeram, onde é que os cristãos eram dizimados, na Itália, Roma, agora vem o karma, e fica todo mundo apavorado, é hora do resgate, infelizmente, acontece, e se vier para o nosso lado, vamos encarar de frente, logicamente que vamos dar um testemunho de resignação, de aceitação do designio de Deus, se é para nós, vamos encarar, mesmo que a gente passe situação difícil, porque a gente entende que politicamente os nossos irmãos que são responsáveis pelos nossos destinos, estão tentando arrumar um jeito de se reeleger, não estão preocupados com resolver o problema do país, não entram em um acordo no sentido de verificar o que é melhor para o nosso país, não, estão pensando em se reeleger, estão brigando lá entre eles, vai gerar problema financeiro, lógico, nós vamos, já estamos, entre aspas, quebrados financeiramente e vai piorar, lógico que vai, imagina tampar o sol com a peneira, é o que vai acontecer, mas nós temos que estar preparados para enfrentar isso, lógico que tem que estar preparados para enfrentar isso, não é desesperar, não, calma, vamos continuar fazendo o que nós temos que fazer, vamos confiar, vamos fazer o que tem que ser feito, se a gente for reflexionar sobre tudo que está acontecendo, primeira coisa, para desenvolver solidariedade entre os povos, porque nessas calamidades aqui todo mundo pensa nos outros, às vezes nem pensa, fecham as portas, aqui não entra ninguém, porque nós temos que resolver o nosso problema, de vocês e de vocês, será que é essa a solução? Se tiver que passar pelo karma, pode fechar porta, pode fechar porteira, pode fechar portão, pode fechar tudo, vai passar, vai passar, porque o vírus ele multiplica rapidamente através das pessoas, um indivíduo contaminado contamina três e isso é uma bola de neve, vai acontecendo, é evidente que a gente tem que ter cuidado, a Itália talvez não estivesse preparada, não estivesse preparada para enfrentar dificuldades, nós já estamos sendo alertados para a gente ter cuidado, fala-se para não cumprimentar pegando na mão, mas ninguém acreditou nisso ainda, todo mundo chega, pega na mão, abraça, não deve, agora, bom dia, boa tarde, muita paz, muita harmonia, fale o que quiser, deseje um bom dia, boa tarde, coração, não precisa mais pegar na mão, mesmo porque não deve pegar na mão, porque a contaminação vem pela mão, se a gente está com o vírus, passa na boca ou no nariz, está contaminado, se coloca em algum recipiente, em algum objeto, ele fica ali oito horas e quem coloca a mão já se contamina, então nós já estamos alertados, vamos ficar espertos, vamos ficar conscientes, nós temos que fazer nosso papel, a proposta é de não ficar junto um do outro, manter uma certa distância, dois metros, dois metros, porque quando a pessoa espirra ou fala emite gotículas, essas gotículas acabam passando para a gente, lógico, se nós for aumentar nesse clima total, vai ser um desastre, mas a gente pode fazer o máximo que puder no sentido de evitar que isso aconteça, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer, sempre lavar o nariz, água e sabão, porque às vezes a gente respira o ar, vem na poeira o vírus, então chega em casa, dá uma suada no nariz, limpa com água e sabão, depois lava a mão antes de pegar no telefone, porque às vezes a gente nem sabe que está com o vírus, pega no telefone, o outro vem e pega, já pegou o vírus, já contaminou, então é uma coisa que a gente não precisa criar esse medo, essa paura, mas nós temos que ter cuidado, a nossa parte nós temos que fazer, o que vai acontecer depois, não sei, talvez esse vírus já vem mais atenuado, às vezes aqui no Brasil o clima é quente, às vezes nosso karma é menor, e às vezes não vai acontecer tantas coisas quando estão falando por aí, mas, como a gente não sabe o que é que vai acontecer, o que é que nós temos que fazer, nos preparar, dá a nossa parcela de contribuição, se alguém estiver gripado, não sai de casa, fique em casa, a mãe do doutor Bezerra de Menezes falava assim, boa Romaria faz que em casa fique em paz, né, fique em casa, deixa a gripe passar, pega um livro, televisão, agora nós temos a nossa TV espírita no ar, já dá para assistir um programa bom, faça, um relax, conviva mais com a família, porque às vezes a gente larga a família, nem lembra dela mais, até vai embora, deixa a família para trás, agora tem que conviver com a família mais tempo, pensar no outro, se tem uma pessoa de idade em casa, vamos cuidar dela, porque muitos anciãos, não são cuidados, ficam por lá, nem conversa com eles, agora talvez, ficar mais preocupado com eles, dar mais atenção, já que ela vai ficar em casa o dia inteiro, não pode sair, porque o risco de contaminação é maior para a pessoa de idade, de contaminação, não, de morte, porque contaminação o risco é de todo mundo, e um detalhe, às vezes a gente está contaminado e não sabe, porque só depois de alguns dias é que pode deflagrar a doença, embora a gente esteja já contaminado, transmitindo a doença, então nós temos que estar muito atentos para isso, procurando não se contaminar, a gente tem que estar analisando, reflexionando, o que nós podemos fazer nesse sentido, se Deus colocou esse viruzinho, ele, não é que ele quer destruir, talvez ele queira construir, uma medicina melhor, um laboratório melhor, uma instituição farmacêutica melhor, alguma coisa que vai tirar partido dessa doença, desse desastre para se aparatar para eventuais, futuras situações semelhantes, Deus não quer que a gente destrua, quer que a gente construa, então talvez seja a razão para a gente construir, construir um mundo melhor pela solidariedade, não pela guerra, construir um lar melhor, uma família melhor, não destruir a família, família hoje está extremamente deteriorada, família, pessoal está virando as costas, não está nem aí, lá fora nós lidamos com a periferia, a gente vê, crianças, a gente vê agora o simpósio, então o Pelarim estava dizendo que a grande problemática dos jovens que estão na droga hoje é por falta de família, família, estou dizendo pai e mãe, tem a mãe, via de regra, mas o pai já foi embora e esse pai faz uma falta muito grande, talvez agora é momento de refletir sobre a importância da vida, importância da família, importância da sociedade, importância de tudo, nós temos que construir um mundo melhor, mas com o nosso psiquismo ainda pensando em uma série de absurdidades, nós podemos gerar um clima ruim, é para a gente estar reflexionando sim, para desenvolver em nós a solidariedade, estar sempre atentos para isso. A minha amiga Silene falou aqui no começo sobre a fé, não é? Será que a gente tem tanta fé assim ou a nossa fé está pequenininha? O pessoal da sopa sumiu, onde está a fé? Onde está a fé? Quem tem fé não tem medo, confia em Deus e pronto, é a confiança em Deus, eu vou distribuir a sopa e eu se não tiver ninguém na terça-feira, se nós vamos agora fazer uma reunião para determinar os desígnios da nossa casa, mas se não tiver reunião na terça, eu venho para cá para distribuir sopa, eu não estou com medo nem um pouco de adquirir a doença. E se tiver que desencarnar também, qual o problema? Vou desencarnar, hoje, amanhã ou depois, Deus sabe a hora e eu vou embora. Agora, se eu tiver que ficar aqui bastante tempo, vou distribuir sopa, vou fazer o que tiver que fazer e não vou desencarnar. Esse medo, por que medo? Por que medo? Medo de morrer? Morte não existe, bom para nós. Então, essa fé, a gente precisa ativá-la. Nós vamos no sábado agora, vamos conversar sobre isso. Tem um pessoal que vem aqui buscar comida. Simplesmente, nós vamos fechar o portão e deixar todo mundo passar fome. Não vai ter mais reunião no centro? Está certo? Não. Não está certo. Nós vamos arrumar um jeito de dar a cesta básica para eles. Talvez não façamos um aglomerado para não infringir as normas, hoje, pela saúde, vamos dizer, organização mundial da saúde e fracionado nos órgãos públicos que pedem para não haver aglomerado de pessoas, principalmente acima de 100 pessoas. Vamos fazer, vamos continuar distribuindo. Como? Nós vamos conversar sobre isso. Agora, não, pode me contaminar, posso morrer, posso... Olha, e vou deixar de dar comida para eles? Não. Vamos continuar dando a cesta. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos conversar depois. Então, a gente precisa ter tranquilidade, serenidade. Eu estou vendo o pessoal muito apavorado. Calma! Nós somos regidos por uma lei misericordiosa, maravilhosa, que chama lei de Deus. Vamos fazer a nossa parte. Agora, o que vai acontecer? Não sei, nem estou preocupado com isso. Deus cuida. O que vai acontecer? Deus cuida. Vamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Vamos trabalhar vamos produzir. Não vamos parar. Se não trabalharmos de uma forma, vamos trabalhar de outra. Mas vamos fazer alguma coisa. Não podemos entrar em desespero. Onde está a nossa resignação? Aceitação e o devotamento. Que são as duas palavras-chave da nossa evolução espiritual. Resignação e devotamento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo dito por Jesus no capítulo 6 do Cristo Consolador. Duas palavras-chave. Resignação e devotamento. Onde está? Que é um retrato fiel da fé. Porque quem tem fé aceita e vai em frente. Não se deixa abater. E vai lutar. Não vai cruzar os braços. Alguma coisa eu tenho que fazer. Nem que seja para ajudar aquelas pessoas que estão morrendo. Vamos ajudar. Ah, mas se eu morrer também, qual o problema? E se eu pegar a doença? pegou a doença. Agora, como espírito, como cristão, nós estamos revendo os nossos conceitos. Não podemos nos deixar abater. Eu vejo tanta pessoa apavorada. Tantas pessoas apavoradas. Nesses poucos dias que eu vejo, lido muito com as pessoas que estão a face com a doença, apavoradas. se não tiver insuficiência respiratória, é uma gripe. Pode até ser coronavírus. Uma gripe. Não precisa ficar preocupado. Fique em casa, tome bastante água, se acautele, lave as mãos para não contaminar os outros, cuide, use uma máscara para não contaminar os outros e espere passar em uma semana. No máximo 15 dias a pessoa já está inteira. Não vai morrer. Agora, se tem uma insuficiência respiratória, está com dificuldade de respirar, sim, procura hospital. Porque quem tem corona, mas apenas com estado gripal, entre aspas, um estado, vamos dizer, viral, melhor dizendo, não precisa ir para o hospital. Não tem tratamento para isso. Não tem remédio para isso. Estão estudando possibilidade de usar os remédios que usaram para o H1N1 e outros vírus, até HIV, mas não tem nada ainda que possa tratar coronavírus. Agora, quando tem insuficiência respiratória, tem que ir para o hospital, porque aí, então, tem que ter um tratamento que pode dar certo e, às vezes, não dá certo. A pessoa vem desencarnar. Então, precisa ter esse apavoramento de, estou gripado, estou com coriza, já vou ao médico, estou com coronavírus. Não. E se tiver? Não vai morrer. Fique em casa, calma e supasse. É um vírus. Ele não mata, realmente ele não mata. Ele apenas predispõe as pessoas de idade com outras patologias correlatas a desencarnarem. Realmente, leva a morte nessa situação. mas não é todo mundo que pega que vai morrer. O vírus não mata. Então, não precisamos ficar apavorados. E quando vai para o hospital, às vezes, com o coronavírus, mas sem nenhum problema maior e leva a contaminação, vai contaminar todo mundo que está lá. Ao invés de resolver seu problema quietinho em casa, vai criar problema para aqueles que estão lá. Então, vamos entender que é uma doença passageira. Espero que passe o mais rápido possível. Mas até que isso aconteça, vamos manter a serenidade e a calma. Vamos analisar, ouvir. O que precisa fazer? É o que eu estou falando. Mas se tem alguma dúvida, procure as fontes informativas e se cuidem. Mas não se deixe abater diante disso. é lógico que eu não tenho a pretensão de falar tudo sobre a doença, mesmo porque até sabe-se muito pouco a respeito do coronavírus. Mas em linhas gerais, é isso. Não precisa ficar apavorado. Vamos continuar a nossa vida. se alguém vier aqui ao centro, não sei quais serão as atividades nossas. Se tiver gripado, não venha. Porque incomoda as pessoas que estão ao lado. Quando está tossindo, por exemplo. Todo mundo já olha de lado. Traz um certo incômodo. Então não vem para não contaminar os outros. e se sair de casa em algum lugar, está gripado? Põe uma máscara. Põe uma máscara. Qual o problema? Ah, mas eu saí mascarado. O que vão pensar? Ué, que você está gripado ou até com coronavírus. E você está fazendo o seu papel de ser humano. Respeitando o outro que está na sua frente. Uma cliente foi consultar comigo. Nós estamos orientando. Quando entra no consultório, passar álcool na mão, porque o álcool 70%, que é o gel, ainda mata o vírus. Não é? É um dos recursos para matar o vírus. Para que ela lave a mão e coloque uma máscara se tiver gripada. Ontem, um amigo nosso, espírita convicto, não quis colocar a máscara. Ficou tossindo lá e não quis colocar a máscara. E entrou no meu consultório e falou assim, acha que não, que eu vou colocar a máscara? Bom, é uma questão de consciência. Você acha que não? Não. Agora, hoje entrou uma moça. Quando ela entrou no meu consultório, já baixou a máscara e começou a falar comigo, já tossiu, jogou um punhado de vírus para cima de mim. O que eu posso fazer? Entender que Deus é Pai e vai me dar a proteção devida. Se não der, também estou estrumbicado. Mas, mas de qualquer forma, a pessoa não tem a consciência de manter a máscara. Não impede falar. Fala com a máscara. Não tem problema. Mas use a máscara. Não tossir e jogar em cima dos outros. Isso é falta de fraternidade. Falta de consciência de como a gente deve respeitar o espaço dos outros. nós médicos não vamos fugir da raia. Nós temos que cuidar das criaturas. Deus cuida de nós. Vamos fazer o que nós tivermos que fazer? Lógico, vamos tomar todas as medidas cautelares. Mas vamos continuar trabalhando. Agora, os médicos sozinhos não resolvem o problema. Nós brasileiros temos tempo ainda de revertermos a situação grave que está vivendo os nossos irmãos lá do exterior. Porque se nós todos mobilizarmos no sentido de estarmos fazendo o certo, nós podemos tornar isso uma epidemia pequena. Não a pandemia como está acontecendo lá fora. Mas vai depender de cada um. Agora, eu espero que vocês aguardem um pouquinho. Nós vamos ter uma reunião agora. Nós vamos verificar o que é que nós podemos fazer para manter o centro aberto. Acho que o máximo possível o centro deve ser mantido aberto. Mas, logicamente, que nós não queremos ser também instrumento de contaminação de ninguém para depois sermos censurados publicamente. Mas nós vamos fazer o máximo para que o Francisco de Assis continue assistindo as pessoas nas suas respectivas necessidades. esperando que, se tivermos que fechar as portas por uma intervenção judicial, nós o faremos. Mas, esperando que esse tempo seja muito curto para nós voltarmos aqui e continuarmos trabalhando pelo bem da nossa coletividade. quero desejar para vocês muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio, fé, resignação, devotamento e não se deixe abater. Está escrito nas estrelas. O que nós tivermos que passar, nós vamos passar. Se não tivermos, não iremos passar. Confiar no Pai, que é nosso Pai, nosso Criador, Ele que é o melhor para nós. O que é o melhor? Não sei. Não sei. Não sei. Talvez desencarnar é o melhor para nós. Talvez participar dessa pandemia mundial, dessa situação mundial. Talvez. Para nós olharmos o outro como irmão, verdadeiramente irmão, não fazemos discriminação de raça, de nacionalidade. Porque todos são filhos de Deus. e nós temos que fazer a nossa parte. Se viermos enfrentar dificuldades, vamos olhar para aquele que está do lado e verificar o que nós podemos fazer por ele. Acabei de ler um pedacinho no jornal, onde uma moça falou assim, eu estou me comunicando com os meus vizinhos velhos para verificar o que eles precisam que eu faça para eles. Uma jovem. Olha que visão maravilhosa. Já está comunicando com os vizinhos velhos para saber o que eles precisam para que ela possa fazer alguma coisa por eles. Não ficarmos enclausurados dentro de nós mesmos, deixando de dar nossa parcela de contribuição. Quem ama Jesus renuncia a si mesmo e o segue com amor, com liberdade. Não acrisolado com medo, que o medo é o antídoto da felicidade. Vamos fazer o que nós temos que fazer com confiança e com prudência. Como diz Jesus, tenhais a docilidade da pomba, mas a sagacidade da serpente. Vamos fazer o bem, mas estando, tomando cuidado para não sermos fonte de contaminação para os outros, uma vez que, se não agirmos com vigília, poderemos ser contaminados e ser instrumento de contaminação dos outros. Francisco de Assis, na sua plenitude, estará fazendo o melhor para todos. Não sei qual será o destino dele nesses meses que virão, mas nós estaremos fazendo o máximo para que os nossos irmãos sejam assistidos verdadeiramente. Muita paz a todos e eu convido a Sirlene para vir aqui encerrar a nossa reunião. Quando falta todo mundo, vocês vão tendo que ver as mesmas caras. Gente, por determinação, por precaução, hoje o passe vai ser coletivo. É um esclarecimento para quem não conhece, quem, às vezes, está aqui pela primeira vez. Não há diferença nenhuma do passe coletivo para o passe individual. Nesse momento, os médios estão se posicionando, pois todos nós temos que ter a noção que quando nós adentramos a nossa casa, todos nós já estamos sendo assistidos naquilo que nós precisamos e naquilo que nós merecemos. Então, a espiritualidade já está trabalhando dentro de cada um de nós desde quando nós entramos aqui. Então, durante a prece final, os passistas vão estar impondo as mãos e vocês vão estar recebendo os passes. Então, eu peço que todo mundo fique de olhos fechados, se concentrem, procurem visualizar o Mestre Jesus, toda bondade e todo amor. Senhor Jesus, mentores amigos, amigos espirituais que nos assistem no trabalho dos passes, que nesse momento cada um de nós possa ser capaz de doar as boas energias, as boas vibrações a todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, dai a cada um de nós o lenitivo necessário para as nossas dores, sejam elas físicas, morais ou espirituais. Que possamos, Senhor, sermos teu representante nesses dias tão difíceis, que ao invés de espalharmos dor, notícias ruins, pânico e medo, que possamos lembrar da sua doçura e distribuirmos bondade, caridade, amor, compaixão. Que possamos, Senhor, usar da empatia, nos colocando sempre no lugar do outro. Que possamos manter o equilíbrio, a fé necessária e, principalmente, Senhor, a resignação nas horas difíceis. Enfrentaremos tormentas, mas não nos esqueçamos que temos vós como nosso guia e modelo e que temos o nosso anjo da guarda que se faz presente aqui nesse momento, que nos abraça, que nos envolve, que nos acolhe e que nos momentos de angústia cada um de nós possa chamar por ele, pedir a sua ajuda, a sua intervenção, que com certeza seremos assistidos. que levemos daqui hoje não só os esclarecimentos do plano físico, mas, principalmente, a luz do plano espiritual, o esclarecimento que tudo está como deve estar e que usemos, Senhor, da aceitação e do amor conosco mesmo. que possamos retornar aos nossos lares levando a tua paz aos que lá ficaram e distribuí-la através de pensamentos e orações. Fique conosco, Mestre Amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Amém. Amém.